Tem uma tal de Bia aqui falando comigo, quem é? É a Bia! Que delícia! Nossa, se você me matar, Tô segurando a... Que eu te pego... Esse é... Delícia! Assim você me mata! Eu tô gravando aqui o... Eu não quero saber! Vai! Sorriso falso é esse? Na balada! E passou a menina mais... Tomei coragem! Eu vi cor... Vai! Nossa! Assim você me mata! E eu te pego... Se eu te pego... Vai pegar mesmo, mano? Sim! E um sorriso! Dá um sorriso aí! Ah! Que bom, hein! Tomei! 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 Que bom, hein... Tomei!